Esse é o meu vlog de Salvador, a gente aproveitou um feriado para vir conhecê-la, então vem comigo para ver um roteiro de dois dias pela cidade. Festa no Gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarras de rock e oba, tuque de candomblé, vai lá. Ela foi construída no século XVI, no século XVI, é uma das sete maravilhas do mundo inteiro. Dá para ver se ele está aqui desde cinco meses, todo o trabalho que foi feito. Avisou que vai rolar a festa, vai rolar, o povo do Gueto mandou avisar. Festa no Gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Festa no Gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Festa no Gueto, vai rolar a festa, vai rolar, o povo do Gueto mandou avisar. Vem, vem, vem. Na, 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 na. Tá bonita, 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 beleza. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na na, na. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de roquinho ou batuque de candomblé vai lá. Pra ver a tribo se balançar no chão da terra tremendo e preta de lá mandou chamar. Avisou, avisou, avisou... Agora eu quero ver todo mundo cantar. O que vai rolar a festa? O que vai rolar a festa? O que vai rolar a festa? Todo mundo lá O povo do gueto Mandou avisar Que vai, que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Oh, amor Vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Michael, eles não ligam pra gente Michael, Michael Eles não ligam pra gente Porque eles não ligam pra gente O que é isso? 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 A gente tá aqui na praia de Itapuã, que é a orla, tipo a Riviera de Salvador. Aqui atrás dá pra ver que são cabaninhas em que as baianas fazem massagem nos clientes. Lá pra baixo dá pra ver o mar aqui de Itapuã. É uma praia bem tranquila, a água é bem calma, transparente. Aqui desse lado tem as barraquinhas de coco, que dá pra relaxar. E o nosso próximo destino é a Igreja do Senhor do Bom Fim, que ela é do século XVIII. É super importante porque nesse período várias religiões frequentavam essa igreja e por isso veio o costume da roupa branca dos orixás, que é usado até hoje. Então vamos lá! Meu planeta, adeus! mal. não, 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 não남. Só quem você será Onde ela e a pequena Eva O nosso amor na última jornada Sozinho com você Deus um milho Meu amor É o fim De quem? Meu planeta Deus Hoje iremos nós dois Mas olha bem meu amor O final não disser a peste Eu sou Adão e você Sai do chão, continua Minha pequena Eva É o nosso amor na última jornada Além do Senhor